Fala galera, aqui é o Eric de Law News, estou aqui para a gente falar de novo sobre os itens da Jungle. Faltou vários Junglers que eu esqueci de mencionar no primeiro vídeo, foi erro meu mesmo, eu realmente esqueci de falar deles e a galera reclamou. Então eu vou fazer uma parte 2, beleza? Primeiro eu vou falar do nosso patrocinador e parceiro que é o Dukio Games, vou deixar o link de uma promoção deles aí na descrição do vídeo, beleza? Então vamos lá. A gente tem a Lâmina do Perseguidor, que é aquele item que vai dar o Slow e o True Damage, a Faca do Invasor, que você vai ganhar mais gold na selva inimiga, o Sábio de Batalha, que você vai dar dano verdadeiro aos seus ataques, você vai ter visão dele e você ainda vai reduzir o dano que causa em você em 20%, isso é muito importante. E o Desbravador, que como eu falei no último vídeo, é o melhor item dessa Jungle, você diminui o Smite em 15 segundos, então você consegue utilizar melhor os bônus de Smite da Jungle. Então vamos lá, os primeiros junglers que a gente ia falar são esses 3 aí, o Udyr, o Aatrox e o Rengar. O Rengar, dos 3, é o mais picado, o Aatrox começou a galera a testar ele um pouco mais agora, por causa dessa Jungle que está necessitando um sustain maior. E o Udyr também começou a aparecer mais, porque a Jungle está favorecendo esses junglers que gostam de ficar farmando na Jungle e tal. E o Udyr é um deles, né, o Udyr Power Farm. Então, pra mim, esses dois tem que escolher um desses dois itens. Ambos vão ser excelentes para os dois. Os 3 campeões, esses 3 campeões, eles são campeões que dependem bastante do auto-ataque deles. O mesmo caso do Nocturne, que eu mencionei, o Warwick também. Então, campeões que dependem muito do auto-ataque, o Sabre de Batalha vai ser sempre uma boa escolha. Porém, você nunca vai poder descartar o Desbravador, principalmente nesses 3 aí. Eu mencionei que no Mastery e no Warwick você pode realmente ignorar o Desbravador e ir sempre para o Sabre de Batalha. Agora, nesses 3 campeões, em um jogo que vai ser taticamente difícil, que você acha que, às vezes, você ajudar o seu time na visão, controle de visão, etc, vai ser mais importante do que você causar dano, com certeza o Desbravador vai ser um item melhor, beleza? Vamos lá, agora tem esses 4 junglers aí, o Kha'Zix, o Recarim, a Evelyn e a Diana. Desses 4, o Kha'Zix é o mais picado, eu creio que ele já deu uma caída já, a porcentagem de vezes que ele está sendo picado já deu uma caída. E, creio que ele não está tão forte como ele estava nos pets passados. O Recarim também, ele não aparece muito, só de vez em quando mesmo. Agora, a Evelyn também está sumida e a Diana voltou a galera a testar ela, porque ela está conseguindo limpar a jungle rápido. Então, quem ainda não testou a Diana, joga lá um normal game com ela, porque está bem divertido você jogar com a Diana jungle. Com esses 4 heróis aí, eu acho que a gente tem essas duas opções. Como eu falei, o Desbravador é um item que a gente sempre vai pensar, qual item eu faço, faço o Desbravador. Agora, o Perseguidor, a Lâmina do Perseguidor, que é esse azulzinho, é um item que é até legal, só que, igual eu falei, ele tem umas desvantagens que você acaba tendo que guardar ele. E ele não é tão bom igual o Sabre de Batalha. Então, mas esses campeões, eles não são tão dependentes do auto-ataque, então, igual o Chaco, por exemplo, ou igual o Nocturne. Então, você não faz muito sentido você fazer o Sabre de Batalha neles. Logo, o Perseguidor poderia ser uma outra alternativa, caso você não queira fazer o Desbravador, o Alã... O... peraí... Criar trilhas do Desbravador, beleza? Agora, o Chaqueiro, o Chaco, que a galera gosta tanto, sempre que tem uma mudança na Django, é o primeiro herói que o pessoal gosta de testar pra ver como é que tá. É o sonho de todo jogador Chaco é ver o Chaco no competitivo. Mas então, o Chaco eu acho que não tem muito o que pensar. É o Sabre de Batalha, não tem outro item que eu consigo ver que vai ser bom pra ele. O Desbravador pode até ser legal, mas o Chaco... essa Sabre de Batalha é a cara do Chaco, né? Agora, nesses outros dois junglers, o Rammus é bem mais comum do que o Nasus. O Nasus aparece de vez em quando, mas o Nasus de Django ainda não morreu. Ele ainda existe. É bom lembrar que uma das coisas fortes do Nasus de Django é que ele faz o drag em level 6 e faz rápido. Tem outros junglers que fazem também no iniciozinho do jogo, mas o Nasus consegue fazer bem rápido no level 6. Por isso que o Nasus foi tão picado, mas isso hoje já não é algo tão forte, sendo que outros junglers estão conseguindo fazer no inicio do jogo. O Rammus... é... o Rammus é o Rammus, ele sempre pode aparecer. Ele apareceu na final do Mundial ano passado, tipo, ninguém picava aí durante o competitivo e na final do Mundial o Insec trouxe o Rammus pra gente. Então o Rammus é um campeão que a gente nunca pode descartar. E pra ele e pra esses dois aí, eu acho que vai ser sempre o Desbravador. Eu não consigo ver outra alternativa, beleza galera? Ah, outra coisa que eu gostaria de falar sobre o Sabre de Batalha é que ele geralmente é feito em campeões que tem um ataque speed alto, beleza? Isso é bem importante você entender, porque você vai ter 6 segundos pra você dar hits no seu oponente causando true damage, Então, quanto maior o número de ataques que você causar, maior vai ser o seu dano. Então é isso aí galera, quem curtiu o vídeo, deixa o subscribe. Desculpa aí se eu esqueci de algum jungle, talvez, sei lá, um tweet jungle, ou outra coisa menos incomum, menos, quer dizer, menos comum ainda. Mas esse é o nosso vídeo de hoje. Quem gostou do vídeo, deixa o like, deixa o subscribe e deixa aquele feedback aí nos comentários, que eu vou fazer um próximo vídeo agora falando sobre os encantamentos. Beleza? É isso aí, valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!